Meu amigo, mais uma moto foi roubada aqui na capital, rapaz, eu fico doente quando eu chamo uma matéria dessa. Porque hoje, os equipamentos de rastreamento e o nosso da rastreação, vamos chamar logo a matéria? Você não pode, é um investimento, é mínimo investimento, é cultural. Amanhã eu coloco, amanhã eu vou, nesse amanhã, olha o que acontece, mostra aí. Mais uma moto foi tomada por assalto na manhã dessa terça-feira em João Pessoa. Nós estamos com uma das vítimas aqui, ela vai falar com a gente, ela não quer se identificar porque tem muita gente ligando pra ela, fazendo ameaça e pedindo dinheiro para que a moto seja devolvida. Esse casal, eles são promotor de vendas, precisa da moto pra trabalhar, mas infelizmente, na manhã dessa terça-feira, a moto foi tomada por assalto. Meu esposo saiu de casa por volta das quatro horas da manhã pra fazer Uber, pra fazer o complemento de renda. E aí, por volta das cinco e meia, no João Paulo, ele tinha acabado de deixar um cliente e eles chegaram, abordaram o meu esposo, pediram tudo que ele tinha, a moto, os capacetes, a bolsa, celular, tudo que ele tinha, a carteira, e pediu pra nem olhar pra eles e sair andando. E eles estavam armados. Revoltante, revoltante demais. É a nossa fonte de renda. Como você falou, nós somos promotores de venda, a gente trabalha com isso, pra o nosso sustento. A gente depende dessa moto pra trabalhar, pra conseguir o nosso sustento. Então, eu peço encarecidamente a todos vocês que puderem ajudar, compartilhando, qualquer coisa que possa nos ajudar, eu agradeço de coração, de coração. É uma moto bróis de cor vermelha? Isso, é uma moto bróis de cor vermelha, na placa QSM 5699. Pronto, essas são as informações. Então, a gente pede à população e, principalmente, à polícia, se ver essa moto, uma bróis de cor vermelha, a polícia possa capturar esses elementos e, assim, devolver o bem a esses trabalhadores que tanto trabalham pra que a bandidagem venha e tomem o bem de um trabalhador que suou para poder comprar a moto deles para trabalhar e levar o sustento pra casa. As imagens são de Erivelton Lins, Daniel Moura, para a TV Arapuã. Eu fico triste de coração.